Esta música nós do Cosmo Express fizemos especialmente pra você que sabe que mesmo longe ela está louca pra voltar. Você pode até tentar me esquecer, pode ficar com outro não vai conseguir. Sozinha em seu canto começa a chorar, lembrando nossos beijos louca pra voltar. Pode até tentar me esquecer, pode ficar com outro não vai conseguir. Sozinha em seu canto começa a chorar, lembrando nossos beijos louca pra voltar. Meu telefone ela diz que rasgou, da sua agenda o meu nome riscou. Finge o que acredito, diz que não presto e nunca vou mudar. Se está no sangue vou tentar melhorar, baby eu não minto. Sei que um dia você vai voltar, te esperando meu bem bom estar. De portas abertas, e então correndo vou te abraçar. A felicidade sinto está no ar, de volta pra casa. Você pode até tentar me esquecer, pode ficar com outro não vai conseguir. Sozinha em seu canto começa a chorar, lembrando nossos beijos louca pra voltar. Pode até tentar me esquecer, pode ficar com outro não vai conseguir. Sozinha em seu canto começa a chorar, lembrando nossos beijos louca pra voltar. Sozinha em seu canto começa a chorar, lembrando nossos beijos louca pra voltar. Meu telefone ela diz que rasgou, da sua agenda o meu nome riscou. Finge o que acredito, diz que não presto e nunca vou mudar. Se está no sangue vou tentar melhorar, baby eu não minto. Sei que um dia você vai voltar, te esperando meu bem bom estar. De portas abertas, e então correndo vou te abraçar. A felicidade sinto está no ar, de volta pra casa. Você pode até tentar me esquecer, pode ficar com outro não vai conseguir. Sozinha em seu canto começa a chorar, lembrando nossos beijos louca pra voltar. Pode até tentar me esquecer, pode ficar com outro não vai conseguir. Sozinha em seu canto começa a chorar, lembrando nossos beijos louca pra voltar. Você pode até tentar me esquecer, pode ficar com outro não vai conseguir. Sozinha em seu canto começa a chorar, lembrando nossos beijos louca pra voltar. Pode até tentar me esquecer, pode ficar com outro não vai conseguir. Sozinha em seu canto começa a chorar, lembrando nossos beijos louca pra voltar.